Nesse vídeo vamos falar sobre o brush Restore Recall, que seria um brush para você conseguir recuperar o seu histórico ou seus Ctrl-Z. Esse brush ele fica aqui dentro da paleta de brush, você pode apertar a tecla H, ele vai aparecer aqui, Restore Recall. E aí para a gente utilizar esse cara é necessário que o seu modelo tenha alguns Ctrl-Z que você já tenha modificado. Então, por exemplo, aqui nesse box ele tem algumas subdivisões e eu já tinha feito aqui alguns detalhes, uma escultura com um brush padrão mesmo. E aí a ideia desse cara é que você conseguiria voltar aqui em algumas dessas modificações e reutilizar aqui na frente. Então, por exemplo, imagina que dentro desses detalhes eu coloquei aqui, por exemplo, esses três riscos e eu quero reutilizar eles lá na frente. Eu achei interessante. Então eu vou apertar a tecla Ctrl e clicar em cima aqui do botãozinho do histórico. Se você não tiver essa barrinha aqui no seu ZBrush, você pode vir aqui aqui em Preference, fundo ou History e você tem aqui Show Under Selector. Então aqui você consegue ativar ou desativar aquela barrinha. Então aqui eu voltei, né, onde eu quero fazer aí a reutilização. Seguro Ctrl, dou um clique em cima aqui do tracinho laranja. Você vê que ele vai criar aqui um pontinho dentro desse tracinho. E eu vou movimentar esse cara agora lá para frente. E você vê que ele ficou agora um pontinho ali onde tá gravado, né, o meu histórico. E agora com o Brush History Recall eu posso apenas passar ele aqui no meu modelo e ele vai trazer de volta aquele detalhe que tava lá na frente. Então é bem interessante aí que você pode escolher, né, alguma área aqui do seu Ctrl Z, do seu histórico, utilizar a tecla Ctrl e fazer aí a reutilização. Então, por exemplo, aqui, no caso aqui eu fiz a reutilização desse detalhe, só que, por exemplo, eu não quero esse tracinho aqui no meio. Então eu posso voltar aqui num lugar onde ele está limpo, Ctrl, clico em cima do tracinho aqui do histórico, volto lá, né, no momento onde eu quero reutilizar e posso apagar agora, por exemplo, esse tracinho. E o que ele tá fazendo, né, é basicamente uma projeção entre modelos. Quando você aperta o Ctrl aqui para ele salvar esse cara, ele tá guardando esse modelo aqui na memória e aí quando você volta lá para frente e utiliza, né, aqui o Brush para poder apagar esse cara, o que ele tá fazendo é projetando o modelo da sua tela com o modelo que foi guardado na memória e aí sim você consegue ter o resultado. Isso aqui é legal também que você consegue criar variações, por exemplo, eu peguei essa parte aqui que tá vazia, posso vir aqui e eu não necessariamente preciso apagar todos os detalhes, eu posso apenas apagar alguma área aqui, fazer alguma coisa mais customizada. Então você tem diversas possibilidades de utilizar e sabendo que isso aqui é uma projeção, né, é baseado aqui num brush, então você pode alterar aqui o focal shift, né, para você ter algo mais rígido, você pode aumentar também a intensidade para você ter algo mais preciso e assim sucessivamente. Posso pegar aqui qualquer outro, por exemplo, vamos pegar esse cara aqui, Ctrl, clico em cima, volto lá onde eu quero fazer a projeção, no caso eu quero projetar ele numa malha vazia, então seria mais ou menos aqui. Se você fizer essa projeção aqui, você vai perder os Ctrl que estão aqui na frente, então esses detalhes aqui para frente eles vão ser perdidos, então também tem que tomar um pouquinho de cuidado para você não projetar em lugar errado, né, e acabar perdendo algumas coisas que você já fez. Então aqui com a minha deformação já salva, eu vim aqui na área vazia e posso aqui reprojetar esses detalhes. Aqui ele tá bem rígido, né, devido ao focal shift, então eu posso diminuir o focal shift e fazer a reprojeção. Uma função bem interessante, uma coisa legal que eu gosto de utilizar isso aqui, às vezes é quando eu tô esculpindo, por exemplo, aqui eu tenho o rosto, então imagina que eu tô esculpindo aqui, por exemplo, algumas rugas, e aí eu posso fazer algo, né, sei lá, bem grosseiro aqui, com uma coisa bem marcada aqui, eu tô utilizando o DEM Standard, e aí em algum momento eu não gostei, né, dessa ideia, eu quero deixar um pouco mais fraco aqui essa projeção dos detalhes, então eu posso voltar lá no meu modelo original, Ctrl, clica em cima aqui do tracinho do histórico, volto lá onde estão os detalhes, e com o brush agora de recall, eu posso vir aqui e deixar ela um pouco mais suave, né, então eu venho passando aqui, o que ele tá fazendo é reprojetando aquele modelo lá do começo, né, aqui nesses detalhes, e aí eu consigo recuperar algumas partes. Então isso aqui é bem legal, até pra você projetar outros detalhes aqui, né, do seu modelo, vale bastante a pena aí pra você conseguir ter um controle maior, né, da sua modelagem, então você pode aqui mesclar os dois, fica bem interessante. Considerando também que é uma projeção, então por exemplo aqui eu tenho dois modelos, né, um que seria o rosto, o outro que seria a barba, então eu posso projetar, fazer essa projeção entre os dois modelos, no caso aqui eu posso pegar a barba, selecionar ela aqui, vou dar um Ctrl, clic aqui em cima, né, desse histórico, que ele já cria um pontinho, né, sempre de início, venho aqui no meu modelo do rosto, posso até esconder a barba agora, e com o brush, Mr. Recall, eu posso passar aqui no lugar onde está a barba, e eu vou projetando esse modelo, né, aqui diretamente no rosto, então é uma forma também, né, de você conseguir transferir detalhes entre modelos. Agora uma coisa importante é sabendo que é uma projeção, né, então os modelos têm que estar exatamente na mesma posição, porque senão ele vai projetar de forma estranha, né, então aqui por exemplo, você vê que eu fiz aqui a barbinha, e ela está exatamente no mesmo modelo, então não necessariamente eu preciso mais utilizar aqui o modelo separado, então fica aí a dica também, e aí seguindo também essa ideia de projeção entre modelos, você pode também, imagino que você tem uma base mesh, né, de uma cabeça, e quer ter um bom início aí do seu modelo, mas não quer começar tudo 100% do zero, então por exemplo, eu posso utilizar aqui uma base mesh qualquer, aqui no caso eu só dei um smooth nessa cabeça, só que você vê que ela está ocupando exatamente o mesmo espaço, né, Então o que é interessante é que eu posso vir na cabeça original, vou dar um ctrl click aqui no botão de histórico, venho aqui, né, na minha base mesh, e eu posso começar a projetar esse modelo aqui na minha base mesh. Aí uma coisa importante é que ele sempre está considerando a sua tela como base, então é por isso que quando você olhar de lado, né, você vai ter aqui algumas áreas esticadas, por exemplo, aqui embaixo do nariz, se você colocar de lado, você projetar a orelha, se você olhar de trás ela vai estar esticada, porque ele está utilizando a tela como base, então ele está projetando aqui de acordo com a sua visão, né, e ele também não vai aceitar a simetria, então caso você tenha aqui a simetria ligada e você tenta utilizar, ele vai pedir para você desligar a simetria, justamente porque ele está utilizando a tela, então se você fizer uma projeção aqui do lado direito, ele está utilizando além da tela a direção do brush, então ele não vai conseguir fazer o mirror disso, então você vai ter que fazer toda a sua projeção sem a simetria, e sempre olhando, né, na frente de onde você quer projetar, porque por exemplo, né, como aconteceu aqui agora, se eu projetar aqui de frente, ó, você vai ver que ele vai distorcer todo o modelo, então sempre de frente aqui, você vem e projeta. Se você quiser mais resolução, no caso aqui, essa malha, né, está em Dynamesh, eu posso colocar um Dynamesh com resolução um pouco maior, e agora com o modelo, né, com mais polígonos, eu posso continuar a minha projeção aqui, ó, ele vai fazer aqui a projeção certinho para mim do rosto ali. Posso alterar aqui um pouco a visão, recalcular o Dynamesh, e aí fazer a projeção só dessa área, assim, vem projetando, né, todas as partes do modelo. Então é uma função, assim, também que ajuda, caso você tenha outro tipo de rosto, né, de repente ele um pouco mais novo, assim, as rugas, você consegue fazer uma mesclagem aí de modelos, né, uma função bastante interessante aí de utilizar também. Agora, além da modelagem, você também consegue fazer esse History Recall com as cores, né, então vamos colocar aqui o modelo, ele tem aqui um polypaint, né, então você imagina que eu venho aqui agora com um brush qualquer, pode ser o standard, e pego uma outra cor aqui, e posso fazer aqui, né, alguma pintura, mas eu não achei tão interessante, eu posso voltar aqui no Story, vou dar o Ctrl, clico aqui em cima do tracinho, posso voltar agora no meu modelo original, né, onde estaria a pintura, e venho aqui com o RGB, selecionando também o Story Recall, né, em RGB, e aí eu venho apagando aqui a cor que eu coloquei. Posso aumentar a intensidade, aí ele vem retirando essa cor. Você pode também, considerando que é um polypaint, né, utilizando cores aqui, eu posso utilizar aqui, por exemplo, o polypaint, e aqui embaixo eu tenho o ajuste colors, então vou colocar aqui uma cor bem mais clara, aqui, ó, ele ficou um pouco mais amarelado, então posso voltar aqui agora no meu modelo original, Ctrl, clica no tracinho, manda ele aqui pra frente, e aí, onde eu não quiser esse amarelado, eu posso ir retirando, né, com o botão de cores, sempre sem a simetria, e lembrando que ele tá projetando ainda assim, então você vê que tem alguns defeitos aqui, se eu ficar fazendo aqui em ângulo, ali vai aparecer alguns defeitos, então sempre o modelo tem que estar de frente, quando você estiver fazendo essa reprojeção aí. E é isso aí, né, uma ferramenta bem interessante pra você poder utilizar, lembrando que se você quiser sempre salvar os seus modelos aqui com o histórico, pra você reutilizar essa função, então você tem que salvar o seu projeto, né, e aí no caso você vem aqui em File, e você tem Save, mas antes de dar o Save, você tem que ativar esse botão aqui embaixo, pra ele incluir o histórico no seu projeto, porque senão você vai abrir o projeto e ele não vai ter o histórico, então caso você queira recuperar algo, vai ser mais difícil. E sempre salva também uma subtool aí, né, aqui dentro de Tools, pra poder evitar qualquer tipo de problema a mais aí, caso dê algum erro no seu projeto. Então é isso aí, ferramentinha bastante simples de utilizar, espero que tenha sido útil pra você, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai respondendo, é isso aí, valeu, até a próxima.